Bom dia meus caros amigos do canal Notícias Comentadas, o ministro Teori Zavascki infelizmente, meus pêsames da família, morreu em um acidente de avião e sobre essa morte nós já falamos aqui em um outro vídeo aqui no canal Notícias Comentadas. Nesse vídeo eu queria conversar um pouco com vocês o seguinte, tem muita especulação no ar, tem gente dizendo que foi o PT, tem gente dizendo que foi o PMDB, o PSDB, tem gente dizendo que foi acidente, então existe uma série de manifestações de opiniões e o canal Notícias Comentadas, como sempre, não gosta de ficar brincando com coisa séria, portanto a gente vai fazer um estudo gradativo sobre o avião, se o avião era seguro, se tinha caixa preta ou não, depois a gente vai fazer um outro vídeo sobre o local do pouso, onde era para pousar, depois onde foi que ele caiu, qual a distância, para saber se é um avião seguro, se vai cair muito longe da pista de pouso, então realmente é suspeito, mas se é um avião seguro, cai próximo da pista de pouso, então poderia sim ter sido um acidente, falha humana, enfim. Também a gente vai pesquisar um pouco sobre a vida do ministro Teori Zavascki, para saber a quem interessaria a morte do ministro, e claro, sempre lembrando que tudo pode ter sim acontecido de forma acidental, que pode ter sido um acidente. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre o avião. Primeiro, precisamos identificar o avião. Enquanto isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, compartilhe a verdade, compartilhe a responsabilidade jornalística e nas redes sociais, para que a gente consiga estudar juntos, até com vocês mesmo, o verdadeiro motivo dessa queda. Vamos tentar descobrir isso sim. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de identificar com vocês o modelo do avião. Se tem alguém aí nas proximidades de Paraty, se manifeste, quem sabe pode mandar fotos para a gente, para a gente publicar aqui, comentar sobre as fotos, seria interessante ver a carcaça do avião, para identificar o modelo. Lógico, esse avião vai sair da água, já deve ter saído, e aí vai ser possível identificar o modelo. Aqui na grande mídia, aliás, na mídia de um modo geral, eu tentei identificar esse modelo, e nós vimos o seguinte, é um avião bimotor King Air C90, segundo aqui a Folha de São Paulo, no dia 19 de janeiro de 2017, nessa notícia. Eu vou deixar todos os links aqui com vocês. King Air C90 da fabricação americana, de fabricação americana, que tem prefixo PR-SOM. A empresa que fabrica, já não está escrito aqui mais, deixa eu ver, bitmark, deixa eu ver, não está aqui. Mas através dessa marca, a gente pode saber que tipo de avião é esse. Busquei também em outros sites, e aí encontrei, por exemplo, aqui na Agência Brasil, que é do governo, a ANAC diz que o avião que caiu em Paraty está regular, Marinha trabalha no resgate. A ANAC afirmou, informou que o avião da Emiliano Empreendimentos, que era o dono do avião, onde o ministro viajava para passar o final de semana lá em Paraty. Então, a participação caiu hoje à Ilha Rasa, próxima à Ilha Rasa, na região da Costa Verde Fluminense, apresentava certificados de inspeção em dia. Segundo a ANAC, não havia nenhuma pendência em relação à aeronave. Um dos passageiros do avião que transportava quatro pessoas, olha, o avião transportava quatro pessoas, era o ministro. A Marinha, por meio do comando, informou que tomou conhecimento de volta 13h45 da queda da aeronave. Imediatamente, a agência da Capitania dos Portos em Paraty enviou ao local uma equipe para... No momento, 50 militares. Então, aqui a gente tem informação de que o avião estava em ordem, e estava tudo em ordem, não tinha nenhuma pendência. Aqui na revista Veja, ele diz o seguinte, considerado seguro, o avião que levava Teori tinha situação regular. Aqui tem algumas informações a mais. Queda no avião e tal, matou o ministro Teori Zavascki. Aqui está uma foto. O modelo Bitcraft King, que é a empresa que fabrica aqui, já tem o nome da empresa. King é a CT, aliás, C90GT. E aqui vocês já viram para a primeira contradição com o site anterior. Aqui está escrito, King é a C90GT, quer dizer, uma variação do modelo C90, que é o que está explicando aqui. Aqui está dizendo que é modelo... Cadê? Bem aqui, na Folha de São Paulo. King é C90. Ok? O outro aqui está dizendo o quê? King é C90. Matrícula, modelo King e a C90. O C90 foi fabricado em 2006, 2006 e 2007. O C90GT, como está escrito aqui, é a fabricação mais moderna. Então, o avião modelo Bitcraft King Air Craft C90GT, prefixo para a região, que caiu na quinta-feira em Paraty, com o ministro, e mais três pessoas a bordo, estava em documentação em dia, informou a ANAC, teoria e morreu no acidente. Segundo o órgão, o avião operava em situação regular, com o certificado de agronavegabilidade válido até abril de 2022 e o de inspeção anual até abril deste ano. A aeronave, um bimotor de pequeno porte, pertencia ao grupo Emiliano, dona da rede de hotéis do mesmo nome. Lançado em 2006 pela empresa americana Textron Aviation, C90GT, é um turbo-hélice topo de linha considerado seguro, um dos modelos mais famosos e bastante confiável, e consegue voar até mesmo com um motor, um só motor. Disse o piloto Luiz Guilherme Andrade, 45 anos, também dono da escola de aviação Flight Training Center. De acordo com a Flight Safe Foundation, organização que compila informações sobre acidente aéreo, desde 2010, ocorreram oito aviões, oito acidentes com o modelo resultando em 11 mortes. Aqui está uma foto do local e tudo mais. Então, aqui na Revista Verde, a gente já tem a primeira contradição com as informações iniciais. Eram o C90 ou o C90GT? Os dois tinham ou não caixa preta? O Brasil tem 66 aviões iguais ao que caiu o ministro Teori Zavascki. E aqui outra contradição. Aqui na foto ele diz assim, O avião King Air C90GT-X, modelo igual ao que levava o ministro do Supremo Tribunal Teori Zavascki. O avião Beachcraft C90GT, aqui ele já tirou o X, King Air, modelo que levava o ministro, que é bastante utilizado no Brasil por empresários. São 66 aviões da versão C90GT, já tirou o X. E aí vamos continuar. O avião que transportava a teoria não tinha caixa preta. Aí veja, fala novamente em C90GT. Segundo a aeronáutica da Beachcraft, não tinha equipamento e nem era obrigado a tê-lo. Aqui está dizendo, transportava, não tinha equipamento. Já aqui no Brasil 247, diz o seguinte, avião que matou Teori não era pequeno e tem gravador de dados e voz. Aqui está uma foto do avião. Como é um bimotor, não é possível dizer que um defeito mecânico apenas pudesse ter provocado a queda, como num monomotor. Escreve o jornalista Fernando Brito do Tijolaço. Não é um teco-teco. Certamente tem ao menos uma caixa preta e tem caixa preta tanto de dados quanto de vozes na cabine do comando. Então, existem contradições quanto ao modelo do avião e se tinha ou não caixa preta. Eu peço a ajuda de vocês para a gente continuar essa investigação e procurar saber aqui se, afinal de contas, qual era o modelo correto e se tinha caixa preta ou não. Mas aqui o interessante é que ele está dizendo o seguinte, tinha caixa preta ou não? Sim ou não? Aí ele fala aqui, certamente. Certamente não é, apesar da palavra ser certamente, tentar dar certeza, mas na opinião, certamente tem ao menos. Ele não está dizendo que tem. Sim, definitivamente tem. Cadê a prova de que ele tem caixa preta? A Veja e aí vários outros sites estão dizendo que a Veja diz que não tem caixa preta e outros sites estão dizendo que o Brasil 247 diz que o avião tem caixa preta. A quem interessa tem caixa preta ou não? Bom, isso aí já é outra coisa. Vamos continuar aqui no nosso modelo. Eu dei uma olhada no site do fabricante desse avião, que é a Beechcraft e aqui ela tem o modelo C90 GTX. E o que me parece é o seguinte, esse avião C90 GTX, eles têm para vender esse avião. Me parece que esse aqui é o modelo atual, ou seja, 2017. E o modelo que caiu lá, ao que tudo indica, segundo diz a notícia, era de 2006. Então, qual o modelo afinal de conta? Bom, se o avião é C90 e o cara colocou um G na frente, significa que tem algum acessório a mais. Talvez o modelo aqui, que nem carro, né? Talvez esse modelo aqui, a carcaça, tudo, não tenha mudado, mas o motor ficou um pouco mais potente. Colocou um banheiro, botou um ar-condicionado, sei lá, tem pressurizador, tem hélice, tem turbina, tem... Bom, alguma coisa mudou, porque não é o mesmo avião. Aqui ele está descrevendo o C90 GTX. E como está na capa aqui do... da empresa fabricante, eu parto do princípio que esse aqui é o modelo mais novo e que o outro é mais antigo. E aqui tem alguns dados que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, 1.260 milhas náuticas, que correspondem aí 2.220 quilômetros, mais ou menos, é o alcance máximo dele aqui, um tanque no caso. Aqui a questão da velocidade, está aqui em Knut, que seria em português, nós, acho que é nós, que traduzido para milhas por hora, para quilômetro por hora, seria... quilômetro por hora seria algo em torno de 500 quilômetros por hora, a velocidade que ele voava, a velocidade máxima. aqui ele está dizendo oito passageiros, mas é o modelo GTX, oito passageiros. No site, muitas vezes eles dizem na notícia que tinha lugar para oito passageiros, mas viajavam quatro. Como eu vou mostrar aqui para vocês, sempre mostrando, o Brasil tem 66 aviões, nesse link aqui, está dizendo o seguinte, aqui embaixo, o avião tem capacidade para até oito pessoas. e aqui no site da ANAC, está dizendo o seguinte, três pessoas foram retiradas sem vida da aeronave, não há outras informações sobre o quarto passageiro do avião. Então, os jornais estão dizendo que tinham quatro pessoas, mas o avião tinha capacidade para oito. Então, esse é um detalhe interessante, porque ajuda a identificar o modelo do avião, tá pessoal? Agora, isso aqui, o peso aqui do avião, uma tonelada e meia, mais ou menos, o peso que ele pode transportar, no caso, capacidade que ele pode transportar, acho que é isso, use for load. E depois também, o take off distance, está aqui em feed, em pés, 1.984 pés. Bom, pessoal, aqui nesse link aqui do fabricante, tem também, claro, umas fotos bastante interessantes, tem ele aqui em 3D, aliás, em 360 graus, você pode dar uma, olhar aí, visualizar como é esse avião, parece realmente robusto, compacto, dá uma impressão de segurança. Aqui tem umas fotos também, fotos mais de perto. Aqui tem uma foto do interior, nesse caso aqui, com seis lugares, quatro passageiros, suponho eu, esse aqui, quem sabe da equipe, do voo, tá? E aqui a foto por dentro do avião, do GTX, como eu falei para vocês, quatro pessoas aqui, mais duas aqui atrás. Ele poderia transportar oito pessoas, se, por exemplo, transformasse essa área aqui de trás, em quatro cadeiras também. Então, isso poderia ser feito. Aqui você pode escolher as cores, muito bonito por dentro do avião, né? E assim por diante. Eu procurei também aqui, bom, tem um flyer aqui sobre, alguns dados técnicos sobre avião, e engraçado que nenhum desse lugar aqui no fabricante, eu achei alguma coisa sobre caixa preta. Não vi nada sobre caixa preta. Tá? Eu vi também um modelo, na internet, um modelo C90 GT, ou seja, não GTX, aqui por dois, de dois mil e oito, dois mil e seis, por um preço de um milhão e quatrocentos e cinquenta mil dólares, no México, para vender. Então, se você quiser comprar um avião, se estiver precisando, está aqui o telefone do camarada. Aqui, voltando na página, tem também outros modelos, de outros anos, né? E conforme muda o ano, você tem aqui, 2007 GT, 2007 GT, vamos ver aqui, se a gente colocar só aqui, BitCraft, BitCraft, a gente vai ver aqui, deixa eu ver, na busca, King Air, aqui, copiar, e vamos colocar aqui na busca, aqui, King Air já está na busca, BitCraft, não é isso, é essa busca que a gente já tinha. Então, ele vai identificar 2015, 2015, não tem aqui, 2015 GTX, está vendo? Muda conforme, 2013 GTX, 2012 GTX, 2010 GTX, 2010 GTX, vamos ver se tem aqui 2009, GTI, já muda, GTI 2009, 2008 GTI, 2008 GTI, 2007 GT, então, parece que essa, essa nomenclatura aqui, sim, tem a ver com o ano, de fabricação do avião, 2007 GT, 2006 GT, portanto, há informações contraditórias, na grande mídia, sobre, sobre, qual o modelo do avião, para entender um pouco mais aqui, eu fui ver na Wikipédia, BitCraft King Air, modelos, King Air C90, é uma aeronave bimotor, então, começou com C90, na verdade, não tinha nem, nenhuma letra, depois disso, aí depois que veio, o C90, King Air e o F90, depois aqui, que ele está falando, deixa eu ver, do GT, não está falando aqui também não, King Air, então, só está falando isso aqui, olha, posteriormente, os avanços sucessivos, na engenharia aeronáutica, primeiro, ele está dando uma série de elogios aqui, que o avião é muito bom, um grande sucesso do projeto King Air, uma variedade de modelos, é resultado de uma feliz combinação, de características positivas, entre a robustez, design de fuselagem, sessão transversal, e não sei o que, e trem de pouso, e pressurização, enfim, uma série de coisas, depois melhorou mais ainda, resultando em novos lançamentos, aperfeiçoados pelo, como o modelo King Air F90, na década de 70, e do mesmo tamanho, do King Air C90, para transportar confortavelmente, quatro, ou cinco passageiros, então, C90 King Air, transportava quatro, ou cinco passageiros, em viagens interestaduais, diversas contradições, a gente não consegue dizer exatamente, qual é o modelo do avião, vamos esperar, e quem sabe, se você tem fotos, se você está em Paraty, conseguiu alguma foto, deixa o link aí, para a gente ver, tentar identificar o modelo exato, desse avião, porque a partir daí, a gente pode pensar, pesquisar na internet também, se tinha ou não, caixa preta, se esse modelo, tinha ou não caixa preta, ao que tudo indica, eu não vi nenhum indicativo aqui, mesmo a descrição técnica, de nenhum desses modelos, que dizem, que esse avião, deveria ter caixa preta, caso você seja piloto, seria interessante, a gente saber, por que que esse modelo de avião, não precisa, por que que ele não tem exigência, de ter caixa preta, talvez seja, pelo fato de que, tendo um acidente, havendo um acidente, com um avião desse, talvez seja possível, identificar a causa, do acidente, de outras maneiras, ou talvez a legislação, para esse tamanho de avião, não seja, tão exigente, então a gente sabe, que tem muita gente aí, comentando, tem também pilotos, já vi pilotos aí, comentando nossos vídeos, por favor, deixe sua opinião, mais técnica, sobre o modelo do avião, por que, que tem, se tem ou não, caixa preta, vamos tentar esclarecer isso, por que com certeza, havendo caixa preta, no avião, é possível falar, muito mais, sobre o que causou, o acidente, eu vou deixar aqui, uma última coisa, para vocês, que é uma curiosidade, bem grande, o pessoal, está dizendo aqui, o seguinte, na mídia, que o avião, caiu, próximo da ilha rasa, em Paraty, isso a gente, vai ver, no próximo vídeo, mas olha aqui, próximo a ilha rasa, em Paraty, está dizendo aqui, na agência, na agência, Brasil, e bem aqui embaixo, ele está dizendo, que o local, o local é raso, cerca de 4 metros, de profundidade, eu dei uma olhada, no mapa, eu estou aqui, no Google, e é o seguinte, eu vou mostrar aqui, para vocês, isso aqui é Paraty, tirar aqui um pouco o zoom, então aqui, está Paraty, correto, e aqui a pista de pouso, ilha rasa, é bem aqui, o que me chamou atenção, é que, bom, parece que o avião, é seguro e coisa e tal, e eu pensei, bom, deve ter caído por aqui, assim, porque aí seria um acidente, o cara, está falando assim, que ele está muito, tinha muita chuva, e tal, e daí ele, de repente, teve um acidente, voou baixo, não viu o que estava próximo, apesar de ter sistemas aí, que indicam a altura do avião, não viu o que estava próximo, daí bateu aqui na água, só que o avião caiu aqui, ilha rasa, longe, sabe qual a distância, para um avião pequeno, ilha rasa, bem aqui, eu vou medir aqui, até a boca da pista, são 4 quilômetros, então, é difícil, um acidente, seria realmente um acidente, mas isso, é um detalhe, que eu vou conversar com vocês, no próximo vídeo, onde a gente vai ver, como é um avião, um avião desse modelo, pousando, em chuva, no momento de chuva, enfim, uma série de outras informações, eu vou acrescentar mais, essa investigação, no próximo vídeo, então, é isso aí, fique com a gente, com o canal Notícias Comentadas, porque aqui, a gente vai analisar, sensatamente, refletindo exatamente, o que de fato, pode ter acontecido, nesse acidente, trágico, e mais uma vez, eu deixo aqui, minha solidariedade, com a família, Zavascki, com certeza, uma grande perda, acredito que o filho dele, também vai se manifestar, nas redes sociais, tão logo, descubra alguma coisa, deixo então, aqui o meu grande abraço, um bom dia a todos vocês, e até o próximo, até o próximo vídeo.